A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Durante la processione, recitando il Santo Rosario, ripercorriamo con la meditazione alcuni misteri della vita di Gesù, Digo Maria, essa é uma palavra importante. Digo, o solano, pode ser a uma caminhada chamada Maria de Gesine. Salve Maria, o Senhor é com você. Adora Maria disse, eu dou uma serra do Espírito. Trai de mim aquilo que eu vou. Maria de Maninete, na minha vida e na minha vida, no Senhor. Digo, o solano, pode ser a uma caminhada chamada Maria de Maninete. Digo, o solano, pode ser a uma caminhada chamada Maria de Maninete. Digo, o solano, pode ser a uma caminhada chamada Maria de Maninete. Digo, o solano, pode ser a uma caminhada chamada Maria de Maninete. O Senhor é com você, você é benedita entre as mulheres, e é benedito o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com você, você é benedita entre as mulheres, e é benedito o fruto do teu seno, Jesus. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com você, você é benedita entre as mulheres, e é benedito o fruto do teu seno, Jesus.